Olá pessoal, olha, hoje eu quero falar desse livro aqui, Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe. Essa edição é da Melhoramentos e aqui vem quatro contos dele, tá? A Máscara da Morte Vermelha, O Coração Revelador, O Gato Preto e o Retrato Oval. Esse livro também veio no Planeta Leitura. Essa edição é de 2010, tá? Da Melhoramentos. O Gato Preto é um conto maravilhoso. Todos eles, Histórias Extraordinárias, são de suspense, tá? Desses os que eu gosto mais, O Gato Preto e o Retrato Oval. Suspense porque eles têm sempre algo de prender o leitor até o final, até o final, tá? E tem detalhes que são incríveis. A ilustração desse livro também, olha, é maravilhosa a ilustração, tá? Olha, olha que coisa linda. A qualidade do papel desse livro também é incrível. O Edgar Allan Poe é um autor americano, tá? Que escreveu no século XIX, século XVIII, século XIX. Então, as histórias dele já fazem parte do patrimônio universal, tanto é que é fácil baixar qualquer um desses contos em PDF. Mas vale a pena este livro da Melhoramentos pela qualidade do papel e da edição, tá? Olha só que coisa linda. E tem só quatro contos. Os contos são longos, tá? São de suspense. Um vocabulário que pode trazer um pouquinho mais de dúvidas, mas assim, nada que seja tão difícil de ler. E seja lá como for, quem gosta de suspense fica preso até o último instante. Edgar Allan Poe é um autor maravilhoso, tá? E assim, vale a pena pela qualidade do livro, tá? E a história, incrível. Boa leitura.